O que você está vendo aí, Gisele, no celular? Que batata! Hã? Batata! Que batata? Batata recheada! Hã? Mas você quer pedir aí? Não, não faz um batatão legal. De frango mesmo? De frango, porque se merece. É, vamos ver se você merece. Se tem ingredientes, você faz, então. Então, vamos ver que vamos dar uma olhada aqui, então. Beleza? É o seguinte, pessoal, agora é um domingo, já é quase oito da noite. E aí já está querendo pedir a batata recheada. Só que eu vou falar uma coisa, aqui onde a gente mora não tem nenhuma franquia de batata nenhuma, né? Só que a gente tem todas as coisas aí pra fazer, praticamente, o que precisa, tem. Que é o de estrogonofe de frango. E aqui eu já verifiquei que a gente tem já. E aí eu comecei a pesquisar uma... As franquias, né? Famosas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A primeira vez que eu comi de uma franquia famosa, tem mais ou menos uns 20 anos atrás, em São Paulo. E aí eu dei uma pesquisada aqui e vi que não tem segredo. O segredo dela é o ingrediente e o jeito de ser feito. Que eu vou mostrar aqui, vou virar. Vou virar a câmera aqui pro meu notebook e eu vou mostrar pra vocês. Então, essa, pra mim, eu não sei, cada um tem um gosto. Pra mim, essa aqui é melhor. A primeira vez que eu comi de uma batata dessa foi há 20 anos atrás, eu tava num... Eu tava começando a Manacadizé, tem quase 20 anos atrás, numa... Tava naquela School Beats lá em São Paulo, aí deu uma fome lá. E eu comi pela primeira vez e depois nunca mais parei. Então, é o seguinte, eu tenho tudo o que vai. Nós vamos fazer a de estrogonofe de frango. Eu tenho tudo o que vai. E aí é o seguinte, eu li tudo sobre, né, como fazer e qual é o segredo. E vocês assistem o vídeo que, por partes, eu vou reverar o segredo, do começo ao final. E é o seguinte, você vai gastar bem pouco e vai comer qualidade. Porque, infelizmente, aqui na minha região não tem batata recheada de qualidade. Não existe. O modo que é feito não é um modo que eu vou fazer. É bem diferente. Então, se você quer fazer uma batata legal, Continue no vídeo aí, que nós vamos agora lá pra cozinha, então. Agora eu preciso ver, ó. Olha que hora que já é. 7h49. Até 9h tá pronto. Vamos nessa. Gente, é o seguinte. Eu vou fazer a batata, mas não vou fazer sozinha. Então, nós vamos deixar o mais difícil pra Gisele. Que ela vai colocar a batata pra assar. Fala aí, Gisele com o pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala aí. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like. Isso. Se puder, compartilha o vídeo. Se puder, compartilha o vídeo. Deixa comentários. Fala também do nosso Instagram. Nosso Instagram é Arroba Uma Vida e Uma Chance OFC Arroba Uma Vida Uma Chance OFC Vamos deixar marcado. E nós temos também a nossa página no Facebook. Que é Uma Vida e Uma Chance. Não tem como. Vai estar na nossa carona. Eu com a carona da caveira e na carona dela. Não tem como errar. Então, é o seguinte. Gisele, você deixou... Você já embrulou a batata ali. Já. Que ela vai fazer o mais difícil. Ela vai colocar no forno. Eu já tinha picado já o... O frango aqui. Não tem... Acho que tem um peito e meio de frango, né? Bem pouquinho. Que nós vamos fazer... Embrulhamos três lá. Mas a gente não sabe se vai usar as três, né? E vamos colocar no forno. E vamos fazer primeiro o estrogonofe. Para depois as outras etapas, né, Di? Não. Já fiz mais difícil, gente. É. Ah, já deixou prontinho lá. Pessoal, se eles pegam, é simples. Pega a batata, lava bem. Não tira casca, nada. E tipo assim, dá um... Bastante voltinha. Não tenha onde desgastar no papel alumínio. Porque aí eu vou falar qual vai ser o segredo. Ele tá até desfocando. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui. Gente, ó. Coloquei os fãs aqui dentro. Aí eu coloquei aqui normal. Sal a gosto. Tudo a gosto. Porque o segredo não tá aqui, viu? É um estrogonofe normal. E não é um segredo. Estrogonofe é estrogonofe em qualquer lugar. Aí o que eu faço? O que eu faço? Pra ele não ficar me matando com a curar. Eu faço assim, ó. Eu coloquei pros temperos aqui. Pá. Aí, ó. Segredo não é que pode ser temperado no frango rapidinho, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ela tá temperadinha. Que nem tudo a gosto. É um a gosto, tudo a gosto. Mix de pimenta, tudo a gosto. Agora você não vai tacar uma de pimenta aqui. Vai apimentar que nem... Não tá frio estrogonofe baiano, né? É estrogonofe normal. Gente, vou ligar o forro aqui, ó. E já vamos com a cebola. Tá tocando cebola roxa porque foi que nós tínhamos. Eu, a gente, quando a gente salada... E a cebola roxa é melhor pra salada, né? Eu sei disso, que não é boa. Pra refogar não é tão bom. Mas como era que nós tínhamos... E é oito horas já da noite, né? A gente resolvemos já fazer. Nós fomos no mercado esses dias no vídeo que vocês viram esquecendo. Ah, também, Gisele, só a gente não fala, né? Eu nunca me aviso que tem que adivinhar, né? Vamos lá. Cebola. Gisele, essa colher pode colocar no óleo quente? Pode. Ah, gente, aí eu coloquei um pouquinho de óleo aqui, tá? Ou pode... Pode colocar também no óleo, azeite, tanto faz. Eu coloquei óleo, que o negócio tá feio. Eu tenho azeite aí, mas eu vou... Não tem nada de saudável aqui mesmo hoje. Então vamos lá. Já começou o barulhinho. Pega aqui, Gisele, o barulhinho. Eu vou dar uma refogadinha aqui na cebola. E jogar o fone aqui dentro. Aí eu já volto já colocando o frango. Aí, gente, agora vamos... Vamos já jogar o frango em lá dentro. O barulhinho, ó. O barulhinho que ativa o estômago. Quem fala que ele... O Zerlão Moraes, o canal lá de pesca. O barulhinho, eu tento assistir o vídeo dele, que eu tô com uma briga de peixe. De peixe frito. Mas eu quero o peixe inteiro, não é de filete. Eu quero fritar o peixe inteiro. Tem ele frito. Aí, gente, agora nós vamos refogar isso aqui. Nossa, o cheiro já tá top, hein? Né? Tá lindo. A gente vamos refogar isso aqui. Já tá tudo temperado. Eu já coloquei o sal. Aí, no caso, se faltar sal, eu vou saber na hora que estiver quase pronto. Na hora que eu for com o resto dos ingredientes. Pra finalizar esse estrogonofe aqui. Olha, olha, olha. Ó, na verdade, aqui tá até um pouquinho grande. Mas tudo bem. A gente que vai comer. Só que você vai fazer pra vender. O certo é cortar uns cubinhos bem pequenos. E na hora de cortar ele meio congeladinho. Que ele fica mais fácil, né? Então é o seguinte. Vamos deixar ele pegar o ponto. Quando ele pegar o ponto, a gente volta. Pessoal, vai vendo. Esse aqui é o frango com frango. Tem que ficar. Na verdade, eu tinha ficado pequenininho assim. Tá vendo? Olha como que ele tá melhor. A gente tá até queimando até a beirada da panela. Frango é uma coisa que tem que saber lidar. Manusear. Porque tem aquela tal de salmonella. Tem que tomar muito cuidado. Manusear frango. Não comer frango é um perigo. Aqui já tá no ponto. Então é o seguinte. Agora eu já vou vir com ketchup. Pessoal, esse negócio aqui é o gosto de cada um, tá? Vou colocar a coca. Se você pegar no YouTube, tem gente que tá mandando jogar um copo inteiro. Tem gente que tá mandando jogar duas colheres. Eu vou colocando a gosto. Eu vou colocar. Vou mexer aqui. Porque ele nada mais nada menos que não fosse servir como um trempeiro aqui. Tem gente que joga massa de tomate. Eu não gosto. Eu gosto do ketchup. Agora o que eu vou deixar ele azedinho. Vou jogar também a mostarda lá. Vou jogar mais um pouquinho só e já tá beleza. Tá ótimo. E agora eu vou colocar a mostarda. Vamos lá, a mostarda. Isso aqui que dá o negócio. É o tchan. Gente, eu vou jogar o creme de leite. De repente, se eu quiser aumentar um pouco o... Aumentar um pouco o caldo dele, pode jogar um pouquinho de leite. Se não tiver só o creme de leite em casa. E o cheiro da batata... Aqui tá aparecendo... Praça de alimentação de shopping. Gente, o cheirão da batata tá subindo no forno. Agora eu vou jogar o creme de leite. Vamos lá. Gisele, eu não tinha aberto. Vocês acreditam? Eu não tinha aberto. Aí, ó. Agora já é, ó. Ficou padrão. Ficou pronto. Não precisa ficar deixando fervendo. Ó, já vou abaixar até o fogo já. Que ele já tá pronto. Pessoal, tem nem. Pode colocar o champião. Nós não vamos colocar. Nós tá fazendo com o que eu tinha aqui. Né? Então eu tô fazendo com o que eu tinha em casa. Não tinha champião, então eu não coloquei. Mas olha isso daí. Olha a cor disso aqui, ó. Né? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai esperar a batata ficar pronta. E a gente já volta já. Dois mil anos depois. Agora eu vou tirar a batata. Gisele, na parte mais difícil. Aquela parte mais... Assim que você fala. Vai dar tudo errado. Tem que tirar a batata do forno ali. Não, já derrubou a panela. Já derrubou tudo. O que você vai fazer, Gisele? Vou espetar pra ver se ela vai pra morrer. É, foi assim que ela viu. Tá vendo? Calma aí. Isso não é pra batata inteira de novo, né? Só uma tá boa já. Pessoal, ó. Tá vendo? Tá tudo molinha. Tá vendo? E aí é o seguinte. Agora eu vou dar uma cortadinha pra gente abrir. E eu vou mostrar mais uma parte de como que ela fica. Beleza? A gente já volta então. Pessoal. Olha, ó. Douradinha. Eu poderia até ter tirado o alumínio e deixado mais um pouquinho, que ela ficava muito mais dourada. Só que pelo horário, nós ia acabar isso aqui 11 horas da noite. Ficou mais de uma hora, tá, gente? Aí é o seguinte. Vocês podem ir acompanhando. Aí o certo é que nem pode abrir o alumínio e deixar. Não adianta. Não tem como ficar desse jeito. Se colocar em panela de pressão, não tem jeito. Vai soltar toda essa casquinha. E é o seguinte. Agora a gente vai montar ela aqui. E eu vou mostrar qual é o segredo que mais tem essas batatas. Não tem jeito. Se não usar, não vai ficar igual. Beleza? Gente, agora eu vou abrir. Ó. Vou abrir. Agora eu vou te falar, hein. Agora que o negócio é meio tenso. Gente, tô com a mão tudo lavada aqui, viu? Aqui a gente preza muito. Por aí, gente. Tá até difícil de cortar. Vamos cortar. Vamos tirar a tampa dela. Pra gente começar a montar ela. Olha que legal, ó. Aí. Uh! Agora com uma colher eu vou dar uma aberturinha nela aqui. Aí a gente já volta já. Aí, pessoal. Agora eu vou dar uma tiradinha. Não vou tirar muito porque não vai virar batata, né? Se ela comer batata. Mas eu vou dar uma tiradinha só. Da parte dela. Vai ficar tipo essa aqui, ó. Fica tipo uma conchinha. Muito quente. Você vê como que a casca dela é dura, ó. Tá vendo, ó. Não quebra na colher. Esse é o principal segredo dessas batatas. Não adianta fazer em panela de pressão, gente. Não adianta que a gente não compre aqui porque é tudo feito na panela de pressão aqui. Achei com uma batata toda molhecida. Achei com um frango dentro parecendo uma sopa. Então é isso aí, pessoal. Tendo pronto, agora é o seguinte. Nós vamos ir para o próximo ingrediente. A gente já volta já. Gente, ó. Esse é o principal segredo das batatas daquela franquia. O nome é... É como é... É roaster de potato. O negócio que fala. Bom, nós temos aí um espectador, né? O Jean, né? Beleza, Jean? Ele gosta de falar bem português. Queria escrever bem português. Então qualquer coisa você me corrige no inglês aí. Então, ó. Não adianta, pessoal. Esse aqui é o original. Não adianta. Tem que ser esse aqui. Esse é o segredo. Não tem outro. Entendeu? Ah, não sei o que é caro. Não, é caro. É 13 reais isso aqui. Esse aqui é 13 reais. E dá para fazer um monte de batata aqui. Dá para fazer um monte de coisa. Aí a gente vai. Vamos lá. A gente vai pegar e vamos mandar ver aqui dentro. Sem dó. Ele é meio durinho. Porque está frio, né? Para um. Vamos mandar lá dentro, ó. Olha lá. Mandar lá dentro. Olha. Já foi. Agora a gente vai dar uma apertadinha aqui. Um braço para lá só não dá para. Ah, ficou tudo lá, né? Ela vai dar uma amolecidinha porque a batata está muito quente. Deu uma apertadinha. E agora vamos colocar o nosso estrogonofe super extra cremoso. Olha isso. E é o seguinte. Como é que não tem segredo. Olha aí. Vou tentar pegar agora um pouquinho do caldo. Está muito cremoso. Ficou até cremoso demais dessa vez. E aí, gente? Ficou ou não ficou igual? Pode agora jogar a batata palha. Depois a gente vai mostrar que a batata palha, tá? Então a gente já volta. Não tem ideia de como ficou, viu? Nem eu estou acreditando. Então é o seguinte. Vou mostrar agora de pertinho para vocês verem como que ficou. Colocar uma batata palha também, porque a gente já gosta. Então vamos lá, então. Daquele jeito, tudo de pertinho. Vocês vão ver. Confirmar como que ficou igualzinha, idêntica, a da franquia. Sem segredo nenhum. Tchau, 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 tchau. Vai, vamos ver. Ó, a cara está igualzinha. Vocês vão comparar nas fotos aí depois. Vai lá, Gi. Calma que está quente. É, está muito quente. Vai queimar a boca. Ela está de quente na sessão da outra vez. Vai que se queima o céu da boca. Gente, não sei por que eu estou com um mole. Está dando uma tremedida. Sei lá se tremedida é isso. E aí, Gi? Gente, uma delícia. O bolzinho da... Da franquia. Da franquia. Não fala o nome não, senão vai se zoar depois. Não é, mas a franquia. Não adianta. Não, não adianta. Não adianta, pode fazer. Não tem... O segredo, gente, é esse. É o jeito que a batata é assada e o ingrediente. Entendeu? Ó, compensa trabalhar com aquele catupiry ali. Ele é três reais. Quanto que nós ia pagar pra nós dois? Uma batata pra cada um. Nós ia gastar uns R$60, R$70, né? E o pior é que a gente vai comer, se vai comer, ainda vai sobrar até estrogonofe. Pra almoçar. Vocês aceitam. É uma delícia. É isso aí. Deixa de comer aí e depois a gente volta. Até mais, gente. E é isso aí, pessoal. Já está aqui, todo mundo com o bucho cheio. Né, Gi? Sim. Já, ó, fizemos uma batata aí, gastamos uma hora e pouquinho, está pronta, já está dentro do estômago já, gastando um pouquinho, com produto de altamente qualidade. Não tem jeito, pessoal. O segredo de um restaurante famoso, uma franquia, é produtos. Não tem jeito. A pessoa trabalha com produto de má qualidade, ela vai conseguir vender mais barato. Eu, às vezes, eu prefiro comer uma coisa, pagar um pouquinho mais caro, mas comer uma coisa de qualidade, né? Mas agora, em época de pandemia, nós temos que economizar. Então, eu prefiro fazer tudo em casa, né? Tem que ter coragem. Então, pessoal, é mais um vídeo que a gente fizemos aí. Espero que todos gostaram. Fique todo mundo com Deus, né, Gi? Sim, fica todo mundo com Deus. É, e vamos se cuidar que essa pandemia não está fácil para ninguém, não. Hoje mesmo a gente perdeu o irmão do amigo nosso novo pra caramba. Não estou nem acreditando. E é assim que estamos passando agora esses dias, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos deixar aquele, aquela nossa vinheta aqui. Um abraço para os amigos e um beijo para as amigas. Então é assim, fui!